Fala pessoal, aqui quem fala é o Olippi e você está no LPEGAMEMPLAY Se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Destiny 2, é isso mesmo galera Conferindo aí né, a localização do Xerboladão, então bora lá meu, vamos nessa aqui Essa semana aqui quase nem estou jogando Destiny hein galera, na moral hein meu Semana aqui, hoje é sexta-feira mano, nossa bandeira de ferro mesmo, nem joguei quase Vocês viram ali no emblema né, uma vitória só, cê é louco mano, nem estou jogando muito Fazendo muita live de camp rede né Tá a fogo essa semana aqui, nem estou jogando quase Destiny Essa semana aqui está meio frenética né, mas vamos nessa aí Vai ter um vídeo sim da bandeira de ferro mano, beleza? A bandeirinha, essa chita Vamos ver aqui os itens né, do Xerboladão Vamos nessa aqui que o bagulho é doido Nem sei qual item que o Xer está vendendo, vamos ver agora Vou ver com vocês aqui né Vamos ver Só vem nessa também né, o Xer né meu Que viagem Lembrando que sábado eu vou pra BGS né, nessa chita Essa merda Ah, aí está no mesmo lugar o Xer Está no mesmo lugar Mano, o Destiny tem que jogar de boa mano Os cara aí, o jogo tinha lançado duas semanas depois Olha, eu tenho aquele cara adicionado Duas semanas depois mano, os cara já estava 305 mano, você é louco Mano, eu vou ser sincero com vocês Se eu tivesse batendo, se eu tivesse batido 305 Eu nem jogava mais Destiny, na moral Nem jogava mais Que é a luz máxima e vou fazer o que no jogo? Não tem sentido caramba Na moral O cara é a luz máxima e vai fazer o que? Vai ficar fazendo os íris Ah, para mano Olha lá o farol lá Ah, para mano E aí agora com o PC mano É fogo você jogar no Xbox No PC você vai jogar muita coisa pra jogar mano Seria só galera Leão de briga né A pior exótica do jogo né mano Você é louco Granados ricocheteio Detonação tardia É um lixo galera Isso aqui não compre isso hein LP não aprova Isso aqui é um lixo Nem gaste mano Nem gaste Isso aqui só vai para a coleção mesmo Porque Pelo amor de Deus A pior mano A pior exótica do jogo Nem compra galera Nem compra que é tenso Radar de cabeças duras né Habilitar o radar enquanto você mira Caçador Eu nem joguei com o caçador ainda galera Tenho que fazer outro personagem ainda Caçador nem tchum ainda mano Você tá maluco Caçador nem Pacificador Olha Você liga só Uma Armadura de pernas aí Do titã Meu Recarrega as submetralhadoras No conde Permite que você a saque instantaneamente Submetralhadoras né Vamos ver Pacificadoras Nossa Olha como que o titã fica Parece um robô Pô Você tá maluco mané Você é louco Cachoeira E se liga só A hora As cara me mandou mensagem Asas da aurora sagrada Tomo da alvorada Quando o ex-grim da aurora Estiver equipado Miracle Arms Quando estiver No ar Faz você parar Por um instante Acerta descompressão Aumenta a duração Do efeito Esse trouxe aqui é razoável Também né meu Então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu Valeu E falou Ooooooooh Ooooooh O...